Todas as pessoas querem ser ricas, todas, mas elas não querem fazer o que nós fazemos. E quando então você passa pra esse nível de que eu estou disposto a pagar o preço, disposto a me capacitar, estou disposto a mudar, não existe nenhuma possibilidade de você não alcançar aquilo que você quer. Se eu vibrar na gratidão, o quanto melhoraria a minha vida? Se eu vibrar no perdão, o quanto melhoraria a minha vida? Se eu vibrar no amor, o quanto melhoraria a minha vida? E se eu vibrar na alegria, o quanto melhoraria a minha vida? E se eu vibrar na harmonia, o quanto resolveria a minha vida? E qual é a soma disso tudo? Se eu somar amor mais alegria, mais perdão, mais gratidão, mais harmonia, é igual a? A? A frequência certa. Qual é a frequência certa? A frequência certa é a abundância. Mas o que é a abundância? A abundância é você se sentir abundante com todas as coisas do céu e da terra. Porque quando eu vibro a abundância, o que volta? A abundância. A abundância é a frequência da riqueza. Como ser milionário? É você ser abundância. Mas não é ser grato? A abundância aporta gratidão. A abundância aporta amor, alegria, harmonia, perdão e gratidão. Então, como eu vibro a abundância? É eu tomar um gole de água e me sentir transbordando de água. Entenderam o que é maior que gratidão? Eu já sou grato para transbordar. Eu já sou grato para me sentir abundante. Então, quando eu passo a me sentir abundante com tudo, com tudo que eu tenho, com a casa que eu tenho, com os móveis que eu tenho, com as roupas que eu tenho, com o dinheiro que eu tenho, se eu sentir verdadeiramente, verdadeiramente abundância, o transbordo de tudo aquilo que me cerca, entenderam que é um cálculo matemático? Igual a riqueza, prosperidade. E a parte mais incrível da frequência certa é a abundância. Não tem nada a ver com ter dinheiro. Mas é o segredo de todo o dinheiro do mundo. Então, significa que qualquer pessoa na face da terra pode ficar rico. Porque riqueza não é sobre aquilo que você tem, sobre a escolaridade que você tem, o dinheiro que você tem, o berço que você nasceu, o estado que você nasceu, o país que você está. É sobre ser. E a abundância está do lado de dentro. Ela não tem nada a ver com o ter. Ela vem do ser. Olha que incrível. Porque toda a realidade é criada do ser para ter. A pessoa que diz, olha só, isso aí só é possível se você casar com um homem rico. O que ela está dizendo para o universo? Eu não tenho nenhuma chance na vida de ficar rica. Eu não tenho nenhuma chance de andar de Ferrari nessa vida. Porque eu não casei com um homem rico. Olha como a tua crença te limita. Cara, isso ali é filhinha de papai. Eu jamais conseguiria. O que ela está dizendo? Eu não nasci rica. Então, ela já tira todas as possibilidades. Olha como é legal para quem está ouvindo e vendo. Conseguindo viver lá, nós chamamos de aferir. Aferir a sua própria crença. Porque a tua crença determina o universo que você vai viver. Quando eu vejo a loira passando e eu acho que ela só tem aquela prosperidade e eu olho para ela com o julgamento de que ela é, casou com um velho rico ou é filhinha de papai ou então casou com um jogador, um cantor, um funkeiro. Eu estou dizendo para o universo, cara, eu nunca vou prosperar. Porque eu não sou aquilo. E por que eu não tenho realmente a interpretação? Cara, essa mulher deve ser muito bem sucedida. Por que eu nunca vou pensar isso? Por que o meu pensamento me leva para lá? Então, não tem problema eu ter esse pensamento. Porque o grande despertar é eu ter consciência que eu tenho ele. E quem teve ao estar falando, cara, que lindo. Porque agora você tem a percepção. Consciência é isso. Eu ter a consciência daquilo que eu falo, daquilo que eu vejo e poder mudar a minha realidade. Então, agora eu vou contemplar isso. Eu ver uma mulher tendo sucesso. Aqui, claro, a gente está falando de uma mulher, né? Num carrão. Eu ressignifico isso. Cara, imagina que próspera que ela é, que bem sucedida que ela é. Imagina o quanto ela se dedica naquilo que ela faz, que sucesso que ela é. Porque aquilo que eu, aquilo que eu reclamo, aquilo que eu julgo, se afasta de mim. Tudo, repele. Tudo aquilo que eu julgo, eu estou repelindo a minha vida. Eu estou anulando. Se eu falo que o rico é ladrão, eu não vou querer ser ladrão. Eu estou anulando a possibilidade de ser rica porque eu não quero ser ladrão. Eu estou dizendo, Deus, pelo amor de Deus, não me permita ser rica. Deus, pelo amor de Deus, não me permita ser rica. Porque eu não sou ladrão. Porque eu não sou ladra. Porque eu não sou ladrão. Então, inconscientemente, ao julgar, ao reclamar, ao falar mal do outro, eu estou anulando aquela realidade da minha vida. Tudo aquilo que eu aprecio, tudo aquilo que eu contemplo, tudo aquilo que eu elogio, eu estou inserindo. Se eu, por exemplo, for agora dar uma volta de jatinho com um Vini, e eu começo, caramba, isso é demais. Eu não preciso nem desejar ter um jatinho. Eu já estou cocriando um jatinho. Porque eu estou contemplando, eu estou aqui em sentimento de contemplação, de apreciação. Caramba, isso é incrível. Se você fazer um test drive num carro, sei lá, você experienciou. Fomos lá pra Miami, alugamos o Corvette. Só o fato de você dirigir o Corvette, contemplar aquilo e viver a alegria daquilo, eu já estou inserindo aquilo na minha realidade. Todas as pessoas querem ser ricas. Todas. Mas elas não querem fazer o que nós fazemos. E quando então você passa pra esse nível de que eu estou disposto a pagar o preço, disposto a me capacitar, estou disposto a mudar, não existe nenhuma possibilidade de você não alcançar aquilo que você quer. Não existe nenhuma. Porque se nós hoje estamos aqui, nós desejamos isso. Eu queria, nós queríamos, né? Então isso é muito legal. Quando a pessoa realmente intenciona, e ela vai se alinhar, como a gente falou. Essa aqui é minha intenção, meu sentimento é de fé. O que é fé? É acreditar que eu posso. E eu começo a agir, me capacitando pra isso. Não há como ela não ter resultado. É uma conta matemática. É cientificamente comprovado. Ela vai ter resultado. Então isso é muito legal. Eu, por exemplo, quando eu só fiz oito dígitos, porque eu fui num treinamento presencial. Nesse treinamento, teoricamente, apresentaram esse prêmio. Houve ali alguma situação, enfim, né? Não preciso nem se estender com esse assunto, mas só quero dizer que todo mundo tinha resultados incríveis ali. E isso me falou, cara, isso é incrível. Ali me dá uma... Eu também posso, eu também quero, eu vou em busca disso. Mas olha que interessante, se um dia eu não tivesse colocado uma meta de fazer oito dígitos, eu teria feito oito dígitos? Nunca. Mas eu quis falar sobre a meta realmente desafiadora. O quanto eu colocar uma meta que me desafia, qual a possibilidade de eu não alcançá-la? Gente, nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque só termina quando acaba. Se o meu lançamento foi hoje e eu não alcancei a minha meta, dane-se. Eu vou acordar de manhã buscando por ela de novo. Então não tem como eu não alcançar. Eu não fiz meus primeiros oito dígitos quando eu programei. Meu primeiro humilhão eu fiz um ano depois. Eu fiquei um ano buscando por ele. Cada lançamento era humilhável. Mas eu não dava. Eu acordava buscando ele. É a meta. Eu não vou desistir. Agora vai, agora vai. Agora vai. E foi. Como que lida com esse sentimento, com essa emoção, pra você não cair de andar? Você permanecer no andar da alegria e conquistar o resultado? Então esse é um gatilho da mente. A pessoa que é programada para o fracasso e a pessoa programada para o sucesso. É a pena de novo. Um download mental. A resposta seria, só termina quando acaba. Então na verdade não acabou. Então por mais que eu tenha, cheguei aqui. Ah, eu queria fazer dez milhões, tá? Oito dígitos. Faturamos sete. O segredo de você faturar dez é você abrir o espumante, comemorar, gritar, soltar fogos como se fosse dez. Porque você criou um gatilho na mente de recompensa. A recompensa, quando você dá para o cérebro essa felicidade, essa comemoração, o comemorar, o brindar, ele quer te dar mais motivos para comemorar. Bingo. Você ativou o gatilho da recompensa. Então só termina quando acaba. Ok, não alcançamos, mas nós já vamos acordar amanhã de manhã traçando no planejamento de oito dígitos. Então, entendeu a diferença? A diferença é porque na minha cabeça não acabou. Nós vamos de novo e nós vamos de novo e vamos alcançar. Mas a outra pessoa, ela não está errada. Ela só esqueceu de esticar os resultados. Não terminou. E esse é o segredo. O segredo é o quanto eu sou capaz de comemorar, de vibrar na abundância diante dos resultados que eu tenho. Para eu fazer um milhão hoje, um dia eu fiz mil reais. Um dia eu fiz menos dez, um dia eu fiz menos cem. E eu continuei. Então, eu continuar. Porque é um processo. E aí, a única pessoa, ela se sabota. Ela tinha um resultado esperado e ela ali se frustrou. Ela não comemorou, ela ficou triste. Mas ela criou um gatilho na mente dela. O gatilho da frustração. Qual é o resultado seguinte? É menor do que esse. Bingo. E o resultado depois? É pior do que esse. A ponto de talvez ela perder tudo. Como que um rico perde tudo? Ele deixou de comemorar. Ele deixou de festejar. Ele deixou de se alegrar com as conquistas dele. Conquista é qualquer resultado que vier. Desde que na minha cabeça eu estou num processo de que eu tenho que aprender. Vamos durar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só termina quando acaba. Só termina quando acaba. Ah, eu não aguento mais. Vai de joelhos. Ah, mas eu não consigo mais. Vai se arrastando. Não interessa. Continua. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Legenda Adriana Zanotto